Música Droga de praça Vai, droga de praça Vai, droga de praça Tanto meu coração Pra você me manter Droga de praça E as coisas que você me diz Cada um tem que pagar agora A fé É o nosso bailão Cada um que você vai Vão preparar Pra despedida Puxa a fila do Madre Arrasou do Madre É triste Mas tá na hora de despedir Vamos lá Vamos lá Vão despedir pra galera É a hora que vai Ninguém me esquece Vai, droga de praça Puxa! 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 Venez a razão Ale! Aleu! Aneu gente! Queima da hora Aleu! Vão para! Vão para! Vão para! Olha! Obrigada.